Olá, minha gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é o primeiro vídeo que eu vou fazer nesse estilo, que é o seguinte, eu trouxe pra vocês 4 produtos nacionais que eu testei e comprei por quê? Porque eles são produtos que são muito falados, ou são muito falados porque as pessoas consideram eles muito bons, ou porque são lançamentos, enfim, por algum motivo eles são muito falados. Que são eles? O corretivo líquido da Tracta, o jumbo branco da Dylons Pro, a paleta de cores neutras da Vult e o batom líquido mate da Vult. Então ano passado teve essa febre aí de batom líquido e agora a Vult, que é uma marca nacional, lançou também os batons deles. Eu testei esses 4 produtos, não só hoje, mas eu venho testando já há algum tempo. E hoje no vídeo eu vim mostrar eles pra vocês, tá? É um maquia e resenha, porque eu vou me maquiando e aí ao mesmo tempo vocês vão vendo os produtos, vão tirando suas próprias conclusões e eu vou falando o que eu achei. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vambora assistir? Bom, vamos lá então, eu tô sem fazer a pele, como vocês podem ver, tô sem base, sem nada. E eu vou começar o teste pelo corretivo da Tracta. A embalagem é desta maneira aqui, ele parece um aplicador de gloss, estão vendo? Ele é comprido. Eu vou falar pra vocês as impressões que eu tive, mas primeiro eu vou aplicar pra ver se vocês têm a mesma impressão que eu. Peguei o corretivo, eu não vou limpar, tá? Eu não vou tirar o excesso de produto pra vocês verem quanto produto que vem. Então eu vou aplicar aqui, ó. Eu gosto de aplicar como se fosse um triângulo, estão vendo? Eu gosto de trazer aqui pro lado e dar uma espalhadinha aqui. Então ó, como vocês viram, o pincel ali é grande, cobre uma área legal, certo? Então esse é o corretivo só aplicado. Primeiro ponto, eu não gostei de espalhar com esse pincel, porque eu achei que conforme eu ia espalhando com o pincel, ele ia retirando o produto. Então eu aconselho que você aplique ou com os dedos ou com outro tipo de pincel ou esponjinha. Eu gosto de aplicar corretivo com esse pincel tipo cônico, mas vou mostrar pra vocês como é que fica o corretivo depois de espalhar. Eu venho aqui com o pincel e vou espumar tudo isso daí. Ó, um excesso de produto que eu tinha passado embaixo dá pra aplicar na pálpebra também, então eu já vou aplicar pra igualar o tom. E olha, gente, o corretivo ele rende bastante. Então olha, como vocês podem ver, eu tô arrastando produto praticamente pra minha cara inteira. Ó, como vocês viram, eu tô puxando o corretivo aqui pro nariz também. Aproveito e já tiro o vermelhinho do nariz. E vou aplicar também um pouquinho, ó, do pincel mesmo. Aqui nessas manchinhas vermelhas que eu tô. Eu vou dar um acabamento com esse pincel aqui. Bom, então o corretivo tá aplicado, como vocês viram. Ele tem uma cobertura muito boa, então ó, minhas olheiras estão completamente anuladas, não tem mais nenhum sinal de olheira. As manchinhas vermelhas que eu tenho também estão neutralizadas. O vermelho é do meu nariz também. Além da cobertura ser bom, o rendimento dele é bom. Só que tem um ponto desse corretivo que realmente me incomoda muito. Eu não sei se vocês estão vendo aí pelo vídeo, mas deu pra perceber que a região que eu apliquei o corretivo está meio brilhante. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de usar pó, tá? Eu não curto usar muito pó na minha maquiagem, eu uso o mínimo possível. Só que quando eu uso esse corretivo, eu preciso aplicar muito mais pó do que eu normalmente usaria. Porque ele fica com esse acabamento brilhante o dia inteiro. E olha só, tem outra coisa que me irrita que é isso aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, mas ele gruda. Ele fica aqui, ó, grudentinho. Então, tipo, ele não seca nunca esse corretivo. Ah, tem outra coisa que me incomoda. Olha só a minha própria móvel. Tão vendo que tá com o acúmulo? Isso acontece tanto na própria móvel, quanto aqui nas linhasinhas que ficam embaixo do olho. Então esse corretivo, ele não é nada sequinho. O acabamento dele é muito brilhante, na minha opinião. É muito melequento. Então, assim, em relação ao corretivo, sinceramente, eu sei que tem muita gente que gosta, que é o queridinho, que é o favorito e tal. Mas, assim, eu tava acostumada com o corretivo da Mercky, que esse sim tem um acabamento bem sequinho. E, em questão de preço, esse daqui eu paguei R$29,90. O da Mercky, que é o que eu uso com frequência, eu pago R$32,34. Então eu não pretendo comprar esse corretivo de novo. Pra mim, assim, eu vou usar ele, obviamente, até o final. Mas eu não pretendo comprar ele de novo, gente. Como eu não gosto de pó, eu não me adapto muito bem a esse corretivo. Se você curte, se você sempre finaliza a tua maquiagem com bastante pó e tal, acho que você não vai ter problemas com esse corretivo, tá? Mas eu, particularmente, coloco esse corretivo aqui na minha lista de produtos que eu não compro mais. Bom, gente, eu apliquei base e pó no meu rosto pra finalizar, pra não ficar só com o corretivo, tá? E agora eu vou testar o segundo produto com vocês. Eu adquiri o Lápis Sombra Jumbo, da Dylos Pro. Esse é a cor 02, que no caso é a cor branca. Então deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele é bem branco, mas tem que rolar uma certa força pra poder sair o negócio. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês a aplicação dele na pálpebra. E agora eu vou dar uma esfumadinha aqui com o dedo. Ó, como vocês podem ver, ele não é muito cremoso, ele não é muito fácil de esfumar. Já rola uma certa dificuldade. Então se eu quisesse ele mais branco, eu ia ter que passar outra camada por cima. Então ó, novamente, rola uma certa dificuldade aí na aplicação. Eu sinto que eu tenho que fazer muita força pra colocar o produto na pálpebra. E confesso que isso me irrita um pouco. Eu fiz uma mistura que eu tenho até aqui no canal, que chama Jumbo da NYX caseiro e tal. Eu prefiro muito mais usar o meu, que eu fiz na minha casa e gastei pouquíssimo, do que usar esse daqui. Que eu paguei em torno de 16, eu não lembro se foi 16 ou 18. A respeito da duração, sim, ele faz a sombra durar muito bem. Ter um branco em casa, seja o Jumbo da NYX, seja esse, seja a base branca que nem a que eu fiz e mostrei pra vocês em vídeo. É sempre útil, mas esse aqui especificamente eu não recomendo comprar. Então esse aqui também tá na lista dos que eu não aproveito. Agora, gente, eu vou contar pra vocês de um produto que eu tava muito afim de comprar. E eu achei na cidadezinha lá da minha avó, por R$21, mas essa paleta normalmente ela é mais cara, tá? Ela custa normalmente entre R$26,00 e R$27,00. Que foi essa paleta aqui, da Vult. Então essa daqui é a paleta número 01, Diva, tá? É o nome da paleta. Ela vem assim, ó, com cinco cores. Então são cores que, assim, eu acho que todo mundo tem que ter na coleção de maquiagem. É o básico do básico do básico. Então a paleta tem tudo. Ela tem um tom de pele aqui, que é opaco. Tem um tom aqui mais cintilante. Tem dois tons de marrom, sendo um mais claro e um mais escuro. E tem um preto aqui com brilhos, que vocês vão ver, mas os brilhos acabam sumindo, tá? Eu até prefiro, porque eu gosto mais de preto opaco. Então eu vou mostrar pra vocês a paleta em ação. Então eu vou pegar um pincel aqui, pegar primeiro aqui essa cor. E vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel. Agora eu vou pegar um pincel desse de esfumante. Vou pegar esse tom de marrom aqui, que é o marrom mais intermediário. Conforme eu pego, vai esfarelando bastante, estão vendo? Não exatamente me incomoda, porque como vocês podem observar, no rosto não cai muito produto. Então, ó, eu peguei uma quantidade média, tá? Nem muito, nem pouco. É bem pigmentado, tá? Então eu acho até que tem que dosar na mão, pra você não pegar muito produto. Eu vou usar um pincel desse mais pontudinho, de côncavo. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou só dar duas encostadinhas aqui, na sombra marrom mais escura. E olhem só, vou marcar aqui, ó, bem na linha do côncavo. Olha só como é pigmentado, gente. Peguei super pouco o produto. Com o dedo mesmo, eu vou pegar aqui, ó, a sombra cintilante. E vou aplicar aqui no canto interno. Puxando ela um pouquinho aqui, pra pôr a pebra móvel. Ó, eu vou pegar um pincel desse pequenininho, de precisão. Vou colocar aqui, ó, só a pontinha dele no preto. Vou fazer uma linhazinha aqui, ó. Tá vendo? E unir aqui em cima. Agora eu venho com o outro pincel aqui e esfumo de novo. Então, ó, o preto também, ele é bem pigmentado. Bom, gente, então essa é minha maquiagem finalizada. Tá? Usando todas as sombras do kit. Sendo muito sincera, eu tô apaixonada por esse kit. Eu achei que foi, assim, um ótimo investimento. E eu usei muito, agora que eu fui viajar. Normalmente eu viajo e eu levo a Naked 2. Mas eu usei só essa paleta, praticamente. Porque dá pra fazer maquiagem básica, dá pra fazer maquiagem pra noite. Eu fui numa festa de formatura de uma amiga minha. E praticamente eu só usei essa paleta pra me maquiar. Eu já fiz maquiagem com essa paleta. Usando só as sombras, sem passar nada por baixo. Porque eu gosto de testar mesmo, gosto de ver se realmente a pigmentação é tudo aquilo. E, gente, a pigmentação dela é muito boa. Ela cabe na palma da minha mão. Então é prática pra levar. Innecessário pro trabalho. Innecessário pra viagem. As sombras esfarelam, como vocês podem ver. Então na hora de pegar a sombra, ela esfarela um pouquinho. Mas na hora de aplicar no rosto, ela não esfarela. Então, olha, eu nem limpei aqui embaixo, tá? Porque não tenho o que limpar. Realmente não esfarelou nada. Não caiu sombra no meu rosto. Então, assim, eu gostei muito, muito, muito. E eu realmente indico essa paleta. E, por fim, o último produto que eu vou testar junto com vocês. É o batom líquido mate da Vult também. Diz na embalagem, como vocês podem ver. Batom líquido mate, longa duração. O aplicador dele é pequenininho assim, de gloss. Vou fazer exatamente do jeito que eu faço, por exemplo, com os batons da Dylos Pro, que também são nacionais. Eu tiro o excesso aqui e vou aplicar na minha boca. Ah, esse batom tem um cheiro de cobertura de baunilha, alguma coisa assim. Bom, e assim como os batons da Dylos, eu gosto de pegar o dedo e dar batidinhas pra tirar o excesso do produto e a cor aderir melhor. Bom, enquanto eu espero o batom secar, deixa eu falar pra vocês. A cor que eu comprei, 02, que como vocês podem ver, é um nude mais rosado. Eu gostei da cor. É uma cor bem dia a dia, é uma cor bem neutra. Bom, eu vou fazer o teste agora com vocês. Eu peguei aqui um guardanapo limpo, tá bom? Ele tá limpinho. Eu esperei aqui uns 2 minutinhos pra poder secar, tá? Eu fui ali fazer umas coisas e tal. E agora eu vou fazer o teste com vocês. Batons líquidos que eu normalmente testo, depois de esperar esses 2 minutos e fazendo exatamente a técnica que eu fiz com este batom, normalmente o batom não sai, tá? Vamos ver o que acontece com esse aqui? Ó, como vocês podem ver, o batom saiu. Ele não saiu da minha boca nesse momento, então ainda tem produto. Porém, quando eu uso este batom, eu levo ele na bolsa com a certeza de que eu vou ter que usá-lo para retocar toda hora. Por quê? Se eu beber, se eu comer, se eu fizer qualquer coisa, ele vai sair. Ele realmente é mate? Como vocês podem ver, ele é mate sim, o acabamento dele é mate. Porém, ele não tem longa duração. Então, pelo menos esta cor aqui que eu comprei, que é a 02, se você comer, beber alguma coisa, o batom vai sair, vai precisar ser retocado. Isso não me incomodou muito com essa cor especificamente, porque é uma cor clara. Não tem longa duração, como está dizendo na embalagem. Bom, então esses foram os 4 produtos que eu testei. Desses 4 produtos, o único que eu realmente gostei e indico pra compra é a paleta da Vult. Essa eu realmente acho que vale a pena ter na sua coleção. Porque ela é prática pra viagem, é prática pro dia a dia e tem cores que realmente você vai usar na sua vida. Seja pra uma maquiagem mais elaborada pra festa, seja pra maquiagem do dia a dia. Não importa. Essa paleta realmente vale a pena e o preço dela tá em conta. Corretivo da Tracta, que todo mundo fala que é uma maravilha, eu não gostei. O jumbo da Dylos também, pra mim, foi um desperdício de dinheiro. E o batom da Vult, eu não compraria de novo porque ele não dura como prometido. Porém, eu tô usando ele bastante no meu dia a dia, porque a cor dele é bonita, é uma cor neutra, é uma cor que funciona bem pro dia a dia. Assim, eu não compraria de novo pelo fato da longa duração, mas também não é um produto que eu reprovo totalmente, entendeu? Dessa cor especificamente, tá? Eu não sei falar das cores mais escuras. Mas essa cor aqui, eu até acho que vale a pena comprar. Se você não tem problema de ficar retocando batom toda hora, se você se incomoda com isso, então não compre esse batom, compre outro, porque esse aqui você vai ter que retocar toda hora. Bom, gente, então essa foi a resenha dos produtos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, é a primeira vez que eu gravo desse estilo. Então, se você curtiu, não esquece de me dar um joinha aí embaixo pra eu saber que você gostou. Se quiser também que eu faça mais vídeos nesse estilo, é só me deixar um comentário aí, ou no blog www.belezamista.com Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos e um super beijo e até a próxima!